Olá, boa noite! Você que acompanha o canal 16 está começando mais uma edição do Câmara Mulher. As mulheres estão ganhando cada vez mais espaços que antes eram considerados predominantemente masculinos. Um desses campos é a arquitetura. Por isso, para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo a Mestra em Arquitetura e Urbanismo, Paola Paul Saraiva. Boa noite, Paola. Bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Muito obrigada. E obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho dessa profissão que é tão importante. Obrigada. Nós te agradecemos que você aceitou o nosso convite. Bom, Paola, eu começo te perguntando um pouquinho sobre essa questão cultural. A gente vê que os arquitetos mais velhos são predominantemente homens. antigamente era uma profissão mais dominada pelo sexo masculino? Sim, antigamente a maioria dos arquitetos eram homens. E a gente está vendo uma mudança com o passar dos anos, cada vez mais mulheres entrando na profissão e conquistando seu espaço. Claro que a gente vê ainda muitas barreiras, muitos obstáculos em função disso. Mas uma realidade que já existe é a predominância das mulheres. Elas têm conquistado direitos também, seja em qualquer área. A gente está falando aqui da arquitetura. Mas a arquitetura, assim como as mulheres em geral conquistam seus direitos, vale para as arquitetas também. Com certeza. Quando a gente fala de direito, de espaço das mulheres, é uma luta que vem ganhando muita força. Nos últimos tempos a gente escuta muito falar de empoderamento feminino. E no âmbito profissional, dentro da arquitetura não é diferente. As mulheres vêm buscando seu espaço e conquistando cada vez mais posições importantes. E elas podem agora responder pelos seus trabalhos. A gente via que até antigamente tinham arquitetas. Mas, bom, para não... Ah, se for uma mulher que vai ensinar esse projeto, não vai ter tanta credibilidade como um homem. E agora não. Agora, independente do sexo, a mulher tem credibilidade, arquiteta. 100% eu diria que não, né? Na minha percepção, nós ainda temos um problema cultural. Eu acredito que algumas pessoas ainda enxerguem algumas profissões como profissões de mulher e outras profissões como profissões de homem. Está melhorando bastante, está evoluindo. Mas eu acho que não são todas as pessoas que ainda confiam fielmente no trabalho das mulheres. Especialmente porque esse setor da construção civil é predominantemente dominado por homens, né? Foi uma questão cultural. Eu trouxe alguns dados, então. O Brasil possui atualmente mais de 167 mil arquitetos e urbanistas ativos e registrados no Conselho. A maioria, então, mais de 100 mil são mulheres. Isso significa que no Brasil elas estão dominando, Paola, estão crescendo. Com certeza. E eu enxergo esse dado, né? Esse número de mais mulheres na arquitetura do que homens como uma mudança de comportamento das mulheres mesmo, né? Eu acho que as mulheres, elas estão, talvez, desapegando um pouco daquele protótipo de mulher, né? Que nascia unicamente para casar, para ter os filhos, para cuidar da casa, para cozinhar. E estão se desafiando cada vez mais, né? Estão se colocando nessas profissões que eram predominantemente dominadas pelos homens. Então, elas estão, eu diria que, acho que criando coragem, né? Para se colocar e vendo que elas são capazes de fazer qualquer coisa, né? Fazer o que gostam. Exatamente. O lugar de mulher é onde ela quiser. Com certeza. Bom, na área acadêmica também. A gente vê nos cursos que a maioria dos alunos da área da arquitetura urbanista são mulheres. A tua experiência como professora, isso realmente se confirma? E quando tu era acadêmica também, era a maioria mulher? Realmente, a maioria é mulher. E eu acredito que essa tendência, ela tende a continuar, né? O número de meninas ingressando nos cursos, eu acredito que vai continuar crescendo. Porque aquilo que a gente estava falando, né? Como as mulheres estão conquistando espaço, elas estão aparecendo, né? Na arquitetura. Então, a gente vê muitas mulheres se destacando na área e com certeza isso serve como um incentivo, né? Para os jovens, para as jovens, meninas jovens que estão, que desejam se tornar arquitetas. As professoras também já estão dominando, a gente vê que nem você que é professora. São mais mulheres dando aula do que homens ou ainda está meio termo? Quando eu cursei arquitetura, havia um equilíbrio na instituição que eu cursei. Mas na instituição que hoje eu dou aula, tem mais mulheres professoras do que eu. Olha só. Bom, a gente falou então dessa predominância que vem mudando, crescendo. Mas a gente falava que ainda tem muito para avançar. Uma dessas questões é a relação dos salários iguais. Seja na arquitetura ou em qualquer área, por mais que as pessoas não acreditem, ainda existe uma desigualdade salarial. Com vocês acontece também. Então, por experiência, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação na questão financeira, na questão de salário por ser mulher. Eu acredito que a maioria dos escritórios valoriza muito mais o currículo do profissional, a experiência do profissional, a formação do que se é um homem ou se é uma mulher. Talvez em grandes empresas relacionadas à construção civil isso possa ocorrer ainda. Mas, por experiência, isso não acontece. Mas sim, de forma geral, as mulheres ganham ainda menos que os homens. Talvez aqui no Brasil isso aconteça menos. Mas eu tenho dado também. No Reino Unido, 84% dos arquitetos de nível superior ganham em torno de 51 mil libras por ano. Enquanto apenas 47% das profissionais mulheres no mesmo nível atingem esse ganho. Talvez as mulheres precisam ainda, em alguns locais do mundo, como tu falava antes, se colocar no seu lugar e exigir também. Com certeza, as mulheres precisam se posicionar e conquistar o seu espaço, obviamente, com a sensibilidade da mulher. Claro que a gente está avançando em profissões que eram vistas como profissões masculinas. Então, a gente tem que ir com o nosso jeitinho, com a nossa sensibilidade, conquistando o nosso espaço e buscando a equidade entre os gêneros. Aqui no Brasil a gente tem o CAL, Paola, que é o conselho que rege a profissão de vocês. Também é importante que as mulheres assumam lideranças de entidades como o CAL. Aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, já tem essa liderança? Como é que funciona? Sim, nós temos muitas mulheres envolvidas com o conselho. E o conselho, como um todo, tem se mostrado também muito apoiador dessa causa, né? De mostrar o trabalho das arquitetas. Eu tenho visto muitas campanhas de fortalecimento da mulher dentro da arquitetura, divulgando trabalhos de arquitetas. Projetos. Eu vejo que em São Paulo até tem um projeto que é Mulheres na Arquitetura. Faz com que incentiva outras mulheres a participar. Exatamente. É um projeto... Na verdade, é Arquitetura na Periferia. Isso. É um projeto bem bonito que materializa isso que a gente está falando, né? Ele foi idealizado por uma arquiteta de Belo Horizonte. E, basicamente, essa arquiteta ensina as mulheres da periferia a como reformar ou até mesmo construir as suas casas do zero. Então, elas aprendem a usar trena, a calcular a área dos ambientes para saber quanto de material eu preciso comprar, a sentar tijolo, rebocar parede e até mesmo projetar, né? Elas aprendem a desenhar e projetar a casa dos sonhos delas, né? Coisas que antes a gente ficava esperando pelos maridos, pelos homens. Ah, mas eu não tenho nem ideia de comprar cimento, disso, daquilo. A mulher pode aprender, né? Com certeza. É um exemplo de independência, né? Não precisa mais ficar esperando pelo marido, pelo filho, pelo irmão. E não precisa também, né, ter o dinheiro para contratar um pedreiro, né? Eu mesma posso ir lá e posso fazer. Então, é um exemplo de independência e de empoderamento. E é claro que aqui a gente não está discriminando o trabalho masculino, mas sim mostrando que a mulher é capaz tanto quanto o homem, né? Exatamente, né? A gente tem que entender que existem, claro, limitações, né? Em função das características físicas e biológicas que são diferentes. Mas é importante que a mulher, né, não se prive, né, de se colocar em profissões por medo, né, de não ser capaz, de não ter a capacidade de exercer. Porque com certeza é muito possível. Já que tu falou um pouco dessas características físicas e biológicas, a mulher por si só, ela é mais detalhista, acho que calculista, até mesmo paciente que o homem faz diferença na arquitetura? Com certeza. Esse cuidado com os detalhes, ele é essencial para um arquiteto urbanista, né? Então, eu acredito que mesmo os homens, né, que se interessam pela arquitetura tem que ter esse cuidado com os detalhes, né? Independente, então, de ser homem ou ser mulher, o arquiteto, a arquiteta tem que ter cuidado com os detalhes, porque é o que faz a diferença nos projetos, né? E é o que diferencia também, por exemplo, a arquitetura da engenharia civil, né? Que daí entra, a arquitetura vai envolver toda a parte da criatividade, né? Mais, uma preocupação maior com as questões estéticas, né? Interior, né? Isso, né, a parte mais decorativa, enquanto a engenharia vai se focar mais nas questões estruturais, né, sistemas de instalações, enfim. Mas o cuidado com o detalhe é uma característica essencial para qualquer arquiteto. E acho que a mulher por si só tem esse feeling, né? Mas está faltando alguma coisa aqui e tem que ser, né? Para ser arquiteta tem que ser meio perfeccionista. É bom que seja, né? Para fazer a diferença nos projetos, né? Para não ficar replicando coisas que já existem. É importante que se tenha esse cuidado com as pequenas coisas para buscar oferecer um diferencial para os clientes. Antes da gente falar um pouquinho mais, Paola, dessa questão dos projetos femininos, das áreas da arquitetura, que tu falou da engenharia civil, por exemplo, eu queria falar um pouquinho do assédio. Eu acho que esse é um problema que mulher em qualquer área, infelizmente ainda sofre. Mas na carreira da arquiteta, tu, por exemplo, na tua experiência, já sofreu alguma questão de assédio quando vai fazer um projeto por estar nessa área da construção civil, né, dominada por homens? Então, é uma dificuldade que existe sim, infelizmente, principalmente, né, quando a gente vai para a parte de execução de obras, né? Quando a gente sai do escritório, sai do desenvolvimento do projeto e vai para a obra, vai tirar o projeto do papel. Justamente por isso, é um ambiente predominantemente masculino, ainda, talvez futuramente isso mude, né, por que não? Mas, óbvio que não podemos generalizar, não são todos os profissionais, mas muitos dos profissionais que estão lá na obra têm dificuldade, sim, de receber ordens, né, de receber instrução de uma profissional mulher, né, de uma arquiteta. Mas, tanto que eu, assim, tive experiências negativas, principalmente no início, né, da atuação, e eu tive uma época, assim, que eu não tinha coragem de ir sozinha para a obra. Olha só! E a minha sorte é que um dos meus irmãos engenheiros se viu, então a gente acaba trabalhando junto, então, em muitos casos, eu levava ele junto comigo, assim. E o que eu sempre notei é que, né, o pedreiro, enfim, o mestre de obras, né, em sua maioria, sempre deram mais credibilidade para ele do que para mim. Eu acredito que vai mudar, né? Claro! E vai muito, também, do próprio posicionamento, exatamente, é uma coisa que eu tenho visto, né, que está melhorando, está reduzindo, né, da gente saber se impor, se comunicar, mostrar, né, que nós temos conhecimento técnico para estar exercendo a função, e esses conflitos vão diminuindo, mas eles existem, sim. E eu imagino que é mais ainda com a arquiteta jovem, né? Sim! Talvez a profissional que está nos ouvindo recém-formada tenha, passe pelo mesmo medo que tu, não quer ir na obra sozinha, né, preciso levar alguém. Sim! É muito comum, assim, né, dentro desses profissionais que atuam na execução de obras, uma relutância, né, para, às vezes, fazer diferente uma coisa que a vida inteira fez assim. Aí chega uma pessoa super jovem, né, recém-formada, mulher, e vai te dizer para fazer diferente. Então, existem muitos conflitos, né, na obra relacionados a isso. Perfeito! Paola, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações sobre essa questão das mulheres na arquitetura. Nós já voltamos! O que é importante para você, é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes departes. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher aqui na TV Câmara e hoje o nosso assunto é a arquitetura, as mulheres na arquitetura. Por isso, a minha convidada é a arquiteta e urbanista Paola Paul Saraiva, que também é mestra nesta área. No primeiro bloco, então, Paola, nós falávamos um pouquinho sobre os problemas, o assédio, o salário, as mudanças culturais, mas agora vamos falar um pouquinho também sobre a parte boa. Quais são as áreas da arquitetura que a mulher que está nos ouvindo, a menina que de repente tem interesse, mas eu achei que era mais só para homem. Quais são as áreas que vocês têm de atuação? Para a gente falar um pouquinho, não é só essa parte da construção civil, se a menina tem medo dessa área. Com certeza. A arquitetura é uma ciência social aplicada e ela é muito ampla, então tem um leque muito grande de possibilidades de atuação. E ela também se comunica muito com outras ciências. Então, a arquitetura urbanista pode atuar desde uma escala macro, que a gente diz, que é em nível de cidade, até uma escala micro, que é mais relacionada ao design, criando objetos. Então, a arquiteta pode atuar fazendo projetos de parques, de praças, revitalizando bairros, fazendo projetos mais relacionados ao urbanismo. Pode atuar também na parte de políticas públicas. A gente tem um exemplo aqui da cidade de Passo Fundo, que está atualizando o plano diretor. Temos várias arquitetas, inclusive, trabalhando. A nossa própria secretária de planejamento é uma arquiteta, é mulher. Arquiteta urbanista, isso mesmo. E atua nesses grandes projetos em nível de cidade, criando ciclovias, revitalizando calçadas. O arquiteto pode atuar na escala do edifício. Normalmente, as pessoas associam mais o arquiteto com a casa, com o projeto de interiores. Então, isso é real. Mas o arquiteto não desenvolve só projeto de casa. Também não é verdade que o arquiteto só desenvolve projetos de até três, quatro pavimentos. É mito. O arquiteto pode desenvolver edifícios, de quantos andares forem necessários. Claro que acompanhado de outros profissionais. Claro, outros profissionais, cada um na sua área. Exatamente. Pode atuar no desenvolvimento de projetos de interiores, mais relacionado a mobiliário, decoração, revestimentos, até a microescala, desenvolvendo cadeiras, desenvolvendo luminárias, itens de decoração. Produtos em geral. Isso mesmo. Que legal. Tu acredita que a mulher vai mais para a área da questão dos interiores, por ser mais detalhista, assim, ou é geral, é impressão, assim, da comunidade em geral? Eu acredito que é impressão, assim. Acho que a escolha da área, apesar de, na obra, ter algumas dificuldades a mais, está muito relacionada com as preferências de cada profissional. Exatamente, né? Das aspirações profissionais. Acho que vai muito de cada um. Olha só, Paola, a gente falava um pouquinho que os arquitetos mais velhos ainda são predominantemente homens. Então, o que a gente vê hoje são cidades projetadas por homens, para homens, no geral, de classe média alta. Isso tem mudado também. Até a gente falava no primeiro bloco dessa questão da periferia. Mas as mulheres estão tendo um olhar para a cidade, assim, diferente, pensando coisas que antes os homens não pensavam. Eu acredito que sim. Mas o que eu diria, na verdade, é que o que nós temos, pelo menos em nível nacional, são cidades que não foram planejadas, nem por homens, nem por mulheres. Ou, se foram planejadas, foram planejadas de forma fragmentada. O exemplo até é a nossa cidade, citando novamente. Passo Fundo foi crescendo em pedacinhos, foi planejada em vários pedaços isolados. E é por isso que hoje a gente tem vários problemas de mobilidade, porque as partes da cidade não foram bem conectadas. Para ir de um lugar a outro, a gente precisa passar pela cidade inteira. Exatamente. Então, a gente vê o reflexo da falta de planejamento hoje. Mas, como tu estava dizendo, é importante que, se for um homem ou se for uma mulher, pensando cidade, é muito importante que se tenha a sensibilidade. Pode ser que a mulher, a gente diz que... A mulher é mais sensível. A gente sempre fala que a mulher é mais sensível, enfim. Mas, independente disso, de ser um homem ou uma mulher, essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. De entender que existem várias realidades, que cada pessoa tem necessidades diferentes, da minha, que sou arquiteta, que tenho uma condição diferente de outras pessoas. Então, para que as cidades sejam mais acessíveis, mais humanas, que tenham espaços verdes, que vão trazer qualidade de vida para todas as pessoas, essa sensibilidade, essa capacidade de se colocar no lugar dos outros é essencial. Tu falou uma questão importante. Hoje se tem pensado muito na sustentabilidade também. Com certeza. A questão da sustentabilidade, hoje em dia, é urgente. Não tem como a gente excluir. Porque não tem como a gente... É muito egoísta se nós pensarmos somente no hoje. Então, se a gente quer deixar para os nossos filhos um ambiente saudável, uma cidade saudável, inteligente, que possa oferecer para eles o mesmo que oferece para nós ou que possa estar melhor, a gente tem que levar em conta esses aspectos da sustentabilidade. Manutenção do meio ambiente, sustentabilidade econômica. O uso das bicicletas. Exatamente. O transporte público. O passo fundo a gente está vendo vários avanços nessa área. incentivo ao uso da bicicleta, ciclovias, os parques, manutenção de calçadas para que as pessoas caminhem mais. Claro que a gente tem um longo caminho para poder dizer que a nossa cidade é sustentável. Mas a gente está vendo, sim, muitas ações voltadas à sustentabilidade. Paola, aproveitando aqui no nosso programa, já que estamos com uma arquiteta, fugindo um pouquinho dessa questão só das mulheres. Quais são hoje as principais tendências da arquitetura que nós estamos vendo? Dicas que tu dá para quem está pensando numa reforma, nessa questão da sua casa? Sabe que eu acho complicado a palavra tendência? Porque, na minha perspectiva, a casa, o ambiente, enfim, o que quer que seja, ele tem que ter a cara da pessoa. Tem que ser aconchegante. Exatamente. Então, ao meu ver, não importa se a tendência seja, por exemplo, cores quentes, tons terrosos, que o pessoal tem falado bastante. Se eu amo amarelo, se eu amo roxo, por exemplo. Ao meu ver, o arquiteto tem que saber ler o desejo do cliente e colocar a cara dele em cada projeto. Muito legal. E também, hoje a gente vê que as pessoas estão procurando mais profissionais. Antes era, eu vou reformar aqui, vou fazer de qualquer jeito, vou no material da construção. A gente fala também da importância de procurar um profissional. Com certeza. Eu acredito que, como nós temos vários cursos de arquitetura na região e nós temos vários profissionais se formando, o acesso a esse tipo de profissional, hoje em dia, esteja um pouco mais fácil. Mas a gente ainda tem muitos problemas, principalmente as pessoas de baixa renda ainda não têm acesso. E é onde mais se constrói, é onde mais a gente vê surgindo novas construções. Então, ainda precisamos evoluir muito nesse sentido. O profissional tem que chegar em todas as pessoas, independente de classe. Perfeito. Paola, antes da gente encerrar, então, eu gostaria que você deixasse umas dicas, se é que a gente pode falar, sim, mas um conselho pela tua experiência para as meninas que estão nos ouvindo, que querem entrar na arquitetura, mas talvez ainda tenham um pouco de receio nesse medo que seja um ambiente masculino. Então, a arquitetura, ela é uma profissão extremamente linda, né? E ela traz muita realização, porque a gente desenvolver um projeto, executar uma obra, está muito relacionado com os sonhos, né? A gente trabalha com os sonhos das pessoas. E, em muitos casos, a gente está trabalhando com o maior sonho da vida da pessoa. Às vezes, aquela casa, aquela reforma, é o maior sonho da vida dela. Então, é impossível tu não se realizar com isso. Então, é uma profissão que tende a trazer muito, muita realização, muita felicidade. A gente tem as dificuldades, sim, mas com certeza, com firmeza, sensibilidade e firmeza, né? Encontrar o equilíbrio entre isso e muita responsabilidade em tudo que a gente faz, porque trabalhamos, talvez não tão diretamente, mas trabalhamos com pessoas, para pessoas, né? Então, fazendo tudo com muita responsabilidade, com certeza, as arquitetas vão ter uma carreira de muito sucesso. E que as mulheres procurem também, né? A área acadêmica, as professoras, por exemplo, você, né? Quem quiser te procurar lá para saber como faz, como é que funciona o curso, pode também. Com certeza, pode entrar em contato, sempre disponível para conversar, trocar ideia e contar um pouquinho da minha experiência. Perfeito. Paula, muito obrigada pelas suas informações e pela tua participação aqui na TV Câmara. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Obrigada também a você de casa, que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre as mulheres na arquitetura. Uma boa noite e até a próxima semana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto